Oi, povo! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ateliê Drica Luxe Crochê. Desde já, vou pedir pra que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixa aí o seu like pra ajudar o canal, compartilha o vídeo com os amigos e comenta o vídeo que eu terei o maior prazer de responder o comentário, tá? Então, gente, aqui é uma capa de galão de água que eu fiz em degradê, tá? E eu coloquei essas duas rosinhas, fiz um raminho de folha aqui, né, com os botãozinho, que ficou muito bonitinho, que eu amei, tá? Coloquei a etiquetinha aqui, ó, drequinha, tá? E eu vou gravar essa capa pra vocês, e ela é muito fácil de fazer, rápido e econômica, tá? Ela é bem econômica, porque você pode usar os restos de barbante que você tem aí, fazendo degradê ou fazendo ela colorida, aí fica a seu critério, tá certo? Então, vamos lá para os materiais que nós vamos utilizar, vou falar também quanto que eu gastei de barbante, quanto que ela ficou medindo, tá bom? Mas ela é muito fácil de fazer e vai muito pouco barbante, tá? Bom, meninas, eu medi aqui, daqui ao bico, ficou com 51 centímetros de comprimento e a largura do nosso galão de água, que é 82 centímetros, tá? De circunferência. E eu gastei no total, junto com rosa, tudo que tá aqui, 418 gramas de material, de barbante, tá? Aqui é duna, tá, gente? Então, eu gastei 418 gramas, tá? Então, vou mostrar pra vocês os materiais que nós vamos utilizar. Vamos usar cru número 6, tá? Rosa bebê, ó, dá pra fazer com o restinho de barbante, tá, gente? Rosa bebê, número 6, rosa médio, número 6, e rosa pink, número 6, tá? Essas são os materiais que nós vamos utilizar. E agulha número 3,5, vou ver se dá pra focar aqui, ó, 3,5, alicate pra cortar o arremate, tá? E também a linha duna, eu fiz com duna. Essa é a duna verde verde mesclada, o número dela é 9462, a cor, 9462, e o rosa mesclado, que também é resta, eu não tenho a cor dele, tá, gente? Que sumiu, não tem como eu falar qual é a numeração da cor, mas é o rosa mesclado, rosa pink mesclado, tá? Pra fazer as flores, se você quiser fazer com duna, mas também pode fazer com barbante. Como eu fiz com duna, a rosa ficou pequenininha, eu coloquei duas, mas se você fizer com barbante, essa rosa vai ficar maior, não precisa fazer duas, aí fica a seu critério as rosas, tá, gente? Aí fica a seu critério, tá bom? E pra confeccionar a rosa, eu usei a agulha número 3 milímetro, tá certo? Então, bora lá, gente, pro passo a passo. Bom, meninas, pra gente começar a nossa capa de galão, a gente vai fazer o anel mágico, tá? A gente dá a volta no dedo, cruza aqui, segura, e puxa por baixo, eu já solto e faço uma correntinha. Aqui eu vou subir mais duas correntinhas, uma, duas, altura de um ponto alto. Vou fazer dentro do ponto da nossa argola, eu vou fazer mais 11 ponto alto, que vai dar 12 com as correntinhas, tá? Três, quatro, cinco, vou adiantar aqui os 12 pontos altos e já volto. Pronto, meninas, eu adiantei meus 12 pontos altos, agora eu vou dar uma puxadinha aqui, aqui, pra fechar um pouco, e vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou ajeitar, eu puxo um pouco aqui pra fechar o anel mágico, ó, fica bem fechadinho, tá? Agora, eu vou subir três correntinhas, altura de um ponto alto, no mesmo lugar, eu vou fazer outro ponto alto, no próximo ponto, eu vou fazer outro ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, faço dois pontos altos, um, e dois. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto, dois pontos altos, um, e dois. No próximo ponto, outro ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, mais dois pontos altos no próximo ponto, um, e dois. No outro ponto, mais dois pontos altos, um, e dois. Um, e dois. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo, dois pontos altos, um, e dois. No próximo, dois pontos altos, um, e dois. Uma correntinha de separação, os dois últimos pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos em cada. Um, dois, e um, e dois. Uma correntinha de separação, vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Encerrando a carreira. Então, ficamos com bloquinhos de quatro pontos altos, com uma correntinha de separação entre eles, tá? Então, ficam uma, duas, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Vou subir agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Vou repetir ponto alto em cima de ponto alto, ó. Segundo ponto, o terceiro, e o quarto ponto. Uma corrente de separação, venho dentro do intervalo de correntinha, e faço um ponto alto. Um ponto alto, uma corrente de separação, venho dentro do intervalo, venho em cima do ponto alto, perdão, e faço o bloquinho de quatro pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, ó. Três. E quatro. Uma correntinha de separação, venho no intervalo de correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto, e faço um ponto alto. Vou repetir o bloco. Ponto alto em cima de ponto alto, até fazer os quatro pontos altos. Esses quatro pontos altos, gente, a gente vai fazer ele até o final da tampa do galão, tá? Vai seguindo. O que vai mudar é só aqui, ó, no intervalo de correntinhas e os pontos altos. Uma correntinha, dentro do intervalo faço um ponto alto, uma correntinha, em cima do ponto alto, ponto alto. Eu vou adiantar aqui a carreira, e eu volto pra iniciar a próxima carreira com vocês. Bom, meninas, ó, eu adiantei a carreira, agora eu vou fazer uma correntinha. Dentro do intervalo, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, e vou contar uma, duas, na terceira correntinha. Sempre finaliza desse jeito, tá? Até o final da carreira, vai finalizar assim, com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três, correntinha pra altura de um ponto alto, e vou repetir os três pontos altos. Como eu falei, esse bloquinho, a gente vai levar ele até o final do tampo do nosso galão. Um, três, e quatro. Duas correntinhas, nessa carreira eu preciso fazer duas correntinhas, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, no próximo intervalo, outro ponto alto, e duas correntinhas, e vou fazer em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, estou repetindo os quatro pontos altos, tá? Esse bloquinho de quatro pontos altos, vou repetir pra vocês, ele vai até o final do tampo, tá bom? Uma correntinha, duas correntinhas, e venho no intervalo de correntinha, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo ponto alto no próximo intervalo, outro ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui em cima do ponto alto, e faço o nosso bloquinho de quatro pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, ó. Dois, três, e quatro. Duas correntinhas, ponto alto no primeiro intervalo, duas correntinhas, pulo ponto alto, venho no próximo intervalo de correntinha, um ponto alto. Duas correntinhas, e venho em cima do bloquinho de quatro pontos altos, fazendo ponto alto em cima de cada ponto. Um ponto alto, dois, três, e quatro, tá bom, gente? Eu vou adiantar a carreira, e eu volto pra iniciar a próxima com vocês. Bom, meninas, ó, já finalizei a carreira, já fiz duas correntinhas aqui, e vou contar uma, duas, na terceira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e vou fazer os três pontos altos do início. Um, dois, e três. Agora, eu vou voltar a fazer uma correntinha de separação, e vi no intervalo de correntinha, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo aqui, ó, em cima do bloco, do primeiro ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Porque aqui, pra dar certo no final, pra não precisar fazer outra carreira, eu coloquei duas correntinhas pra ele abrir um pouco, tá? Por causa disso. Aí, repita aqui, os quatro pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base. E volto fazendo uma correntinha, no intervalo de correntinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto alto, e uma correntinha, e em cima do primeiro ponto alto do bloco, um ponto alto. Vamos repetir os quatro pontos altos, dois, três, e quatro. Uma correntinha, e novamente, nós vamos fazer isso aqui por toda a carreira, tá? Então, aqui, ó, daqui pra frente, é igual essa daqui. Só vai aumentando as correntinhas aqui. Então, eu vou contar pra vocês quantas carreiras nós vamos precisar contando dessa primeira aqui, ó, tá? Vou falar pra vocês quantas carreiras nós vamos ter que ter no total, tá bom? Bom, meninas, nós vamos precisar, ó, contando daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez intervalo de correntinha, tá? Que aqui conta um também, ó, que é um intervalo. Vai depois chegar no bloquinho. Então, nós temos que ter nove carreiras, tá bom? Eu vou adiantar as minhas nove carreiras, e eu já volto com vocês. Bom, meninas, adiantei as nove carreiras, contando daqui da terceira carreira, tá? Não conta as duas primeiras, só da terceira. Uma, duas, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, tá? Então, agora, eu vou fazer subir três correntinhas, altura de um ponto alto. Vou repetir os quatro pontos altos daqui. Dois, três e quatro. Dentro do intervalo de correntinha, que nós pulamos uma, né? Fizemos uma, vamos fazer um ponto alto. E em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser toda de ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No intervalo, um, em cima do ponto, um ponto alto. Tá? Dentro do intervalo, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No intervalo, um ponto. Em cima do ponto, um ponto alto. Dentro do intervalo, um ponto alto. Em cima, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Por toda extensão da carreira, nós vamos fazer um ponto alto dentro do intervalo de correntinha e em cima do ponto, um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto, um ponto alto. E nós vamos fazer até completar a carreira. Vou adiantar a minha e eu já volto. Pronto, meninas, ó, adiantei a carreira, você pode ver que ele já começa a ficar emborcadinho pra cima, tá? Porque aqui a gente já vai descer o corpo do nosso galão, tá? Então, aqui nós vamos contar uma, duas, na terceira correntinha, vamos fechar com ponto baixíssimo, tá? Finalizando a carreira. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, dois, duas correntes de separação, vou pular dois pontos altos de base, vou vir no terceiro e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes de separação, pulo dois pontos no terceiro, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntes de separação, pulo dois, e vou fazer assim por toda a extensão da nossa carreira, tá? Vou adiantar essa carreira e eu volto com vocês pra iniciar a próxima. Bom, meninas, ó, cheguei aqui no final da carreira, e vocês estão vendo que não vai dar, você vai pular dois, vai fazer um, vai pular dois, certo? Então, aqui a gente vai fazer um bloquinho com os três pontos altos juntos, pra fazer a adaptação, no mesmo lugar. Faz as duas correntinhas, e sobe uma, duas, na terceira correntinha, e finaliza com um ponto baixíssimo. Tá certo? Ó, aqui ficou uma adaptação. Então, aqui, nós vamos vir aqui, ó, eu sempre pego pela argolinha de trás e faço ponto baixíssimo até eu chegar no intervalo de correntinhas, ó. Cheguei aqui no intervalo, deixa eu puxar aqui direito, que eu não peguei, ó. Vou subir uma, duas, três correntes, que é a altura de um ponto alto, e vou fazer mais dois pontos altos dentro do intervalo. Um, e dois. Duas correntinhas de separação, venho dentro do próximo intervalo e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas de separação, venho no próximo intervalo, mais três pontos altos. Então, a gente vai fazer bloquinhos de três pontos altos em cada intervalo de correntinha, com duas correntinhas de separação. Nós vamos fazer esse procedimento por seis carreiras, contando com essa, tá? Já estamos fazendo a segunda, então, vamos fazer mais quatro carreiras pra voltar com a outra cor, tá bom? Então, vamos ficar com seis carreiras. Eu vou adiantar aqui as minhas seis carreiras, dessa mesma forma, com duas correntinhas de separação e três pontos altos dentro do intervalo de correntinha. E eu já volto com vocês. Bom, meninas, ó, adiantei a carreira, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras do cru, tá? Agora, nós vamos vir aqui, dentro do intervalo, vou amarrar, né, o meu rosa bebê. Vou subir três correntinhas, uma, duas, três correntes, vou vir aqui, vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Um e dois. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos dentro do intervalo. Dois e três. Duas correntinhas de separação e venho com mais três correntinhas no próximo, mais três pontos altos, perdão, no próximo intervalo de correntinha. Então, vai ser o mesmo procedimento que a gente fez aqui, a gente vai fazer com o rosa bebê, totalizando cinco carreiras dele, tá? Nós vamos fazer cinco carreiras do rosa bebê. Quando as cinco carreiras estiver pronta, eu volto com vocês, tá bom? Bom, meninas, ó, fiz aqui cinco carreiras do rosa bebê. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? E agora, eu vou passar pro rosa médio. Já fiz a laçada inicial aqui, vou vir aqui aonde eu terminei, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vou laçar, se eu fazer assim, ó, que é pra ir arrematando o meu pedaço de barbante. Vou laçar, vou laçar e vou fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo intervalo. E dois. Duas correntinhas de separação. E vou no próximo intervalo mais três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, e no próximo, três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, no próximo intervalo, mais três pontos altos. Dois, e três. Essa capa de galão de água, ela é muito facinha de fazer e rápida. E não vai muito barbante, tá, gente? Porque você pode usar sobras pra fazer ela também colorida. Ó, duas correntinhas, no próximo intervalo, três pontos altos. Então, também vou fazer cinco carreiras com esse rosa, com rosa médio, tá? Então, eu fiz cinco carreiras com rosa bebê, vou fazer cinco carreiras com rosa médio. Depois eu volto com a última cor e pra gente fazer o nosso bico, tá bom? Então, eu já volto com vocês. Pronto, meninas, adiantei aqui as cinco carreiras do rosa médio, tá? E já amarrei o meu rosa pink, subi três correntinhas e fiz três pontos altos aqui, tá? Porque a gente vai fazer duas carreiras dessa, do mesmo jeito aqui, com duas correntinhas, três pontos altos dentro do intervalo de correntinha. Ó, duas correntinhas e mais três pontos altos dentro de cada intervalo. Então, eu vou fazer aqui as duas carreiras, né, com o rosa pink e eu volto com vocês pra iniciar a nossa terceira carreira, tá bom? Pronto, meninas, já fiz as duas carreiras do pink. Fiz duas correntinhas, vou contar uma, duas na terceira correntinha e vou fazer, finalizar com ponto baixíssimo. Deixa eu pegar direito aqui que não pegou. Agora, meninas, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui do bloquinho de três pontos altos, ó. Dois, três pontos. Vou vir dentro do intervalo e vou fazer dois pontos altos, um e dois. Em cima de cada ponto alto, um ponto alto, um, dois e três. Dentro do intervalo, dois pontos altos, um e dois. Em cima de cada ponto alto, um ponto alto. Então, essa carreira, ela é toda de ponto alto. Aonde tem o intervalo de correntinhas, que são duas correntinhas, a gente faz dois pontos altos. E aonde tem o bloquinho de três pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Tá certo? Vou adiantar essa carreira também, e eu já volto com vocês pra iniciar a nossa próxima carreira do bico. Tá bom? Pronto, meninas, adiantei a carreira de ponto alto. Já fiz dois pontos altos dentro do intervalo. Vou contar uma, duas, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Totalizando quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar, uma, duas, três, no quarto ponto alto, eu faço novamente o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Então, vou pular um, dois, três pontos no quarto, eu faço novamente o bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três. No quarto ponto, eu começo novamente o bloquinho. Um, dois, três, e quatro. Tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Pulo três pontos. Um, dois, três, no quarto, começo novamente quatro pontos altos. Então, eu vou adiantar essa carreira e eu volto pra iniciar a próxima carreira com vocês. Pronto, meninas. Adiantei a carreira. Dá certinho, meninas. Não precisa fazer adaptação aqui, tá? Ó, sobra um, dois, três pontos pra pular. Aí, você vem uma, duas, a terceira correntinha e prende com ponto baixíssimo. Tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo. Eu só pego o ponto de trás, tá, gente? Pera aí, que enroscou. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de correntinha. Cheguei aqui no intervalo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, que é a altura de um ponto alto, e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha de separação, e vou fazer mais quatro pontos altos dentro do mesmo intervalo. Um, dois, três, e quatro. Sem correntinha de intervalo, sem nada, venho pro próximo intervalo de correntinha, e vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma correntinha de separação, e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Laço, venho pro próximo intervalo de correntinha, e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Uma correntinha de separação, e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vai ficando assim. Deixa eu colocar aqui no branco pra vocês verem. Tá? Esse aqui é o final do nosso, do nosso, na nossa capa de galão. É o bico. Você pode colocar um picô aqui, se você quiser. Eu não quero pôr, que eu achei que ficou bonito sem o picô. Ó, um, dois, três, quatro pontos altos, uma correntinha de separação, e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. E assim, a gente vai fazer até o final da carreira. Vou adiantar o meu, e volto pra finalizar a carreira com vocês, tá bom? Bom, meninas, ó, finalizei a carreira, tá? Cheguei aqui no último bloquinho, né, do nosso leque de quatro pontos altos, uma correntinha e quatro pontos altos. Vou contar aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Aqui é só cortar e arrematar, tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui bonitinho, e eu volto mostrando como que eu fiz, né, como que ficou a capa de galão pronta, tá bom? Bom, meninas, ó, eu finalizei a capa, tá, ó, pra vocês verem, ele é degradê, rosa bebê, rosa médio e rosa pink. E aqui ficou em cru, só que eu coloquei as rosinhas, tá, aqui, colei elas, e fiz tipo um raminho em cima verde assim, saindo os botãozinhos. Então, eu achei que ficou muito bonitinho assim, colei a minha etiqueta aqui, ó, a driquinha, tá? Costurei aqui, e depois eu vou colocar aqui uma foto, ela, a capa no galão, pra você ver como que ficou, tá? Mas já dá pra ter uma ideia que ficou muito bonita a capa desse jeito, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, se inscreve no canal, deixa aí o like pra ajudar o canal, compartilha o vídeo com os amigos pra que o canal cresça mais rápido, e comente, gente, deixa o comentário aí no vídeo, que eu terei o maior prazer de responder os seus comentários, tá bom? E, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau!